Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Muito obrigado por vir. Seja muito bem-vindo e se acomoda que voltamos com o God of War Ragnarok pra mais uma dica que eu vejo vocês sempre pedir aqui durante as lives, os outros vídeos. Então, vai acontecer. Eu até sei, né, que existem trocentos vídeos, trocentos canais mostrando isso. Mas se você faz questão de ver comigo, cara, eu só tenho a agradecer o tamanho carinho e é claro que eu iria trazer, tá? Neste vídeo eu vou mostrar a localização de todos os dragões disponíveis na cratera e fora dela pra que você consiga não só forjar a armadura do dragão, né? Aliás, uma das mais interessantes do jogo, como também deixar ela no nível 9, o nível máximo. Já que pra isso você precisa de itens que dropam desses dragões que você vai encontrar e derrotar durante a sua caminhada ali pela cratera e pelos outros lugares que eu vou mostrar. Já aviso que caso você não esteja avançado no game, né, é importante que você não veja esse vídeo agora caso também, né, você se importe com spoilers. Porque aqui eu vou mostrar uma ou outra coisa que pode ser spoiler pra você, tá bom? Só peço que por gentileza você deixe aquele like draconídeo pra nos ajudar, como também compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa curtir o tema. Se algum amigo tá com o Ragnarok, velho, manda o vídeo pra ele. Chame esse cara pra cá, apresenta o canal, né? Quem sabe ele vem pra cá, faz parte da família, vai ser lindo, você vai ajudar muito. Por fim, avalie a possibilidade também de se tornar um membro ativo do canal, onde com um valor extremamente pequeno por mês, você paga um cafezinho pro Lil e faz total diferença pra que eu possa continuar produzindo pra vocês conteúdos como esse, tá? Esse é o meu trampo, é o que põe arroz e feijão na minha mesa e com a sua ajuda eu tenho certeza que nós vamos continuar fazendo, tá? Ah, Kalil, eu não consigo ser membro. Velho, não tem problema. Só de você tá aqui prestigiando o trabalho, curtindo, compartilhando, deixando, né, o seu comentário. Velho, essa é a coisa mais preciosa que existe e isso dinheiro nenhum paga. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer pra encarar esses dragões é chegar na cratera do reino de Vanaheim. Caso você não tenha chego ainda, né, e tenha dúvidas de como chegar, eu tenho um vídeo caprichado, dedicado a esse tema, passando no cardzinho aqui, ó, e ele já tá te esperando. É só você clicar lá, ver e depois você volta pra cá. Chegando nesse lugar, você vai espantar, cara, você vai sim se espantar com a quantidade absurda de tarefas, favores e missões que você vai encontrar. Eu costumo dizer que é o lugar com mais atividades no jogo até o momento e isso é muito legal. É nele que você vai encontrar a armadura do dragão, mas como eu falei no início do vídeo, é necessário também uma quantidade bacana de recurso bem específico pra conseguir forjar e upar essa danada no nível máximo. Basicamente, você vai conseguir isso detonando os dragões e os Drex que existem nessa região e nas demais que eu vou mostrar. Bora pra localização de cada um? Chega de enrolação? Só vamos, então. Pessoal, o primeiro dragão que eu quero mostrar pra vocês é o de nome Terror Escarlate, tá ligado? Adoro o nome dos dragões nesse jogo. É muito bom. Esse cara, ele vai estar numa missão de resgate ao Birgir. Quem tá jogando, tá ligado? Que pra chegar na cratera, né, acontece um lance lá depois que você resgata o Freyr e aí você aparece, né, uma missão, se eu não me engano, por nome Porvanaheim, que é uma missão que você tem que salvar o Birgir, um aliado que você tem. Nessa missão você já vai encontrar com o Terror Escarlate, mas caso você não queira seguir a missão, qual que é o trâmite? A primeira coisa que você tem que fazer é entrar lá, ó. Tá vendo lá? Aquele lugar, ele tá fechado por uns lances ali da flora do lugar, tá ligado? E pra ele abrir, você tem que deixar o ambiente de noite. Então a gente vem pra cá. Deixa eu mostrar aqui a localização onde eu tô, ó. Eu tô nas planícies, tá vendo aqui em cima, ó? Dentro da cratera. Bem aqui você pode pegar como referência a Forja da Lunda, tá ligado? Ó, que fica bem aqui. Aliás, bem ali, ó. Tá vendo lá? Então vem pra cá. Deixa de noite. Beleza. Ficou de noite? Olha lá. Abriu. Tá vendo? Então vamos lá. Vai ter uns inimigos aqui. Se você quiser enfrentar, enfrenta. Se não, você passa reto. Esse aqui eu acho que vai ter que enfrentar. Quer ver, ó? Pronto. Olha lá. Abriu. Vambora. Cuidado aqui com esses lances aqui, ó. Vem pra cá. Quando você chegar aqui a primeira vez, à esquerda, você vai ter um viajante pra poder enfrentar. Bem aqui, ó. Tá ligado? Mas nós precisamos ir pra direita. E passando por essa fenda, beleza? Passando pela fenda, você vai já dar de cara com o primeiro dragãozão. Passando pela fenda, você vai ter um viajante pra poder enfrentar. O próximo dragão que eu vou mostrar pra vocês, ele vai estar na missão de nome Céu em Chamas. Bem nessa região onde eu tô aqui, ó. Tá vendo aqui? Bem aqui, ó. Nós temos até um altar pra poder mudar, né? De dia pra noite e tal. Aquela coisa. E você pode pegar como referência esse portal. Beleza? Eu vou começar a partir dele, ó. Ele tá ali, ó. O portal em questão. Tá? Quando você chegar aqui, você vai já ter uma... meio que um começo de luta com esse dragão. Ele vai subir nesses pilares aqui. Você vai quebrar eles, tal. Enfim. Depois ele vai embora. E aí você vai seguir esse cara. E aí é só você fazer o caminho que eu tô mostrando aqui, ó. Ó, tá vendo aquele coraçãozinho ali, ó? É uma missão específica, tá, galera? Uma missão homenagem, tá? E já tem vídeo pronto no canal. Logo eu vou soltar pra explicar. Aliás, é muito bonito. Vamos lá. Ó, tá vendo essa arena aqui, ó? É aqui que o dragão vai estar. Beleza? Então você vem pra cá. No meu caso, eu vou por aqui porque eu já desci essa corrente. Mas quando você chegar aqui pela primeira vez, você não vai poder ir por aqui. Você vai pegar o barco e vai dar a volta por aqui. Passar aqui por dentro. E aí aparecer lá em cima, tá ligado? Mas eu já vou pegar o atalho já pra facilitar pra gente. Caras, e é só subir aqui. Subiu, o dragão vai estar aqui. E aí vai ter a boss fight que eu vou mostrar pra vocês agora. Pessoal, o próximo vídeo. O próximo dragão, se eu não me engano, ele vai estar numa missão de nome Vale Estremecido. Você vai chegar no lugar, né? Depois que você pegar a missão, você vai sentir vários tremores de terra. Aqui é o bicho causando, tá ligado? Aqui nós estamos novamente no mesmo lugar onde eu mostrei agora há pouco pra vocês. Vocês podem pegar como... É no Sumidouros, né? A região do Sumidouros dentro da cratera. Você pode pegar como referência novamente o mesmo portal, beleza? Aquele cara lá, ó. E, ó, eu vou pegar... Vou fazer, né? O caminho daqui, ó. Beleza? Vamos lá. Dá a volta. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui de novo. E vem. Aqui tem um altar. Ah, não. O altar fica do outro lado. É, do outro lado tem um altar. Foi mal. É. Vambora. Aqui vai estar fechado. Você vai usar isso aqui pra abrir. Pulou. Ali tem até um baú legal pra você pegar. Mas você vai por aqui. Quando você chegar aqui vai ter até um espírito, né? Pra poder te dar uma missão. Beleza. Vem pra cá. Aqui vai ter uma daqueles puzzles de, se eu não me engano, de flor pra você queimar e tal. Beleza. Só seguir o caminho. Opa. Pra cá, ó. Chegando aqui, no final desse túnel, né? Você já vai encontrar a arena e o dragão. Ele é lindo, cara. Saca só. Pessoal. O próximo dragão é o que pra mim, e acredito que pra muitos, né? Foi o mais complicado de achar e fazer os trâmites certinho pra poder lutar com ele, tá? Esse cara, mano, é o seguinte, velho. Você tem que fazer uma armadilha pra ele, beleza? Você tem que fazer uma armadilha pra ele, pra depois, tá? Pra depois você conseguir lutar com ele. Sem essa armadilha ele não vai chegar, você não vai conseguir lutar e tal. Eu vou fazer exatamente os passos que eu fiz da primeira vez, pra que vocês façam igualzinho, né? E dê certo. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é a armadilha dele. E a armadilha, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Agora não é mais na cratera, mas continua sendo em Vanaheim. Exatamente nesse lugar aqui, ó. Tá vendo onde a gente tá? Aqui? Detalhe, tem que ser de dia, tá, pessoal? Tem que ser de dia. E eu já explico pra vocês. Se você estiver jogando tá de noite, vem aqui, ó, pra esse altar celestial. Muda, né, de noite pra dia e beleza. Ó, a armadilha dele fica ali, ó. Só que quando você chegar aqui pela primeira vez, aquilo ali vai tá fechado, se eu não me engano. Então, o que que você vai fazer? Vamos lá. Vamos pro caminho. Tá vendo esse lance ali, ó? Esse bagulho aqui, ó. De raízes. É por ali que a gente vai ter que passar primeiro. Então, vamos lá. Tá vendo aqui? O bang de raízes. A gente vai passar por aqui. Ó, esse lugar onde a gente tá indo, a primeira vez que você chegar aqui, você vai ter um probleminha, que é o quê? Ó, deixa eu mostrar pra você o portal que eu tô. Tá vendo aqui, ó? Esse portal aqui. Porque aqui, ó, você vai ter uns bagulho jogando... jogando... como é que fala, mano? É troll, troll orc. Eles vão estar jogando umas pedras em você. Então, você praticamente não consegue fazer nada aqui. Você vai ter que matar primeiro eles. Ok? Como que faz isso? Aqui, ó. Eu tô mostrando exatamente o que eu fiz. Se você fizer certinho desse jeito, vai dar bom. Beleza, parou aqui. Vem pra cá. Vai enfrentar... Vai enfrentar o orc aqui. Quando você estiver enfrentando um, vai aparecer outro. Depois, aqueles galinhos, sei lá, esquisitos, dragãozinho pequenininho também. Beleza. Matou todo mundo? Ok. Isso aqui, pessoal, vai ter uma porta, um portal aqui. Beleza? E esse portal, você vai quebrar pra poder passar. Por que que eu falo que tem que ser de dia? Tem que ser de dia? Porque de noite, essas raízes não vão estar levantadas. Elas vão estar debaixo da água. Entendeu? Então, você só consegue passar aqui de dia. Então, arrebentou... Matou os orcs que estão aqui. O dragãozinho também. Abre um portal que vai estar aqui. E aí, pula. Aqui, você vai encontrar um daqueles servos da estação também. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Aqui, desce essa corrente pra facilitar a sua volta. Beleza? Vem pra cá. Vem pra cá. E vem aqui. Aqui, já é a arena onde você vai enfrentar o dragão. Mas quando você chegar aqui pela primeira vez, ele não vai estar aqui. Por quê? Porque ele vai estar esperando que você coloque uma caça pra ele. E é bem aqui, ó. Essa caça. Tá ligado? Essa plataforma, ela vai... Ela vai estar lá embaixo. Ela não vai estar levantada como você tá vendo aqui. Beleza? Ela vai estar lá embaixo. E você vai descer. Ok? Você vai descer por lá onde ela está. E aí, você vai dar exatamente no lugar onde eu mostrei no início pra vocês. Ó. Vou fazer um corte e vou mostrar novamente. Vamos lá. Vocês se lembram desse lugar que eu falei pra vocês? Então, lá em cima. Ó. Nós estávamos lá em cima, ó. Nós estávamos lá. Aí, quando você pular naquela plataforma, você vai aparecer. Você vai descer, né? Do lado de dentro desse lugar aqui. E vai conseguir abrir a plataforma. Beleza? Aí, você vai ter que fazer com que duas crianças que estão aqui, ó. Olha só. Esses caras, eles vão dropar pra sempre. Sempre eles vão dropar aqui, hein. Pra que você... Caso você erre o procedimento, você tenha como fazer de novo, tá? Mas, basicamente, o que que é? Você vai chamar a atenção desses caras. Chamando a atenção desses caras, você vai levar eles lá pra dentro e jogar eles pra dentro da armadilha. Igual eu vou mostrar no vídeo agora. Feito isso, já era, cara. Agora, é só você voltar lá em cima, onde nós estávamos. Eu já te mostrei o caminho, beleza? E lá, você vai enfrentar o dragão. E aí, você vai enfrentar o dragão. Galera, o próximo dragão, eu vou mostrar pra vocês, ó. A localização é aqui, na região da selva, beleza? Olha aí. Você pode usar esse portal como referência ou mesmo esse altar, ok? Beleza? Seguinte. Quando você chegar aqui, o dragão, ele vai estar aqui em cima, ó. Bem aqui em cima, se alimentando. Tá vendo ali? Ele vai estar ali se alimentando de costa pra você. Cara, você só precisa seguir esse caminho aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Beleza, chegou aqui Ele vai estar aqui em cima Ele vai te notar E o quebra-pau vai começar O próximo é aqueles dragões da raça Drek Aqueles que parecem mais um bocarra do Horizon Zero Dawn Horizon Forbidden West Pois bem O lugar onde eu estou é aqui, ainda na selva Bem próximo a essa represa Quando você chegar aqui pela primeira vez O lugar vai estar todo inundado Aí você precisa fazer um trâmite Que eu vou mostrar onde Para poder abrir as comportas e fazer com que a água desça A batalha em questão Ela vai acontecer exatamente aqui Está vendo aqui? Beleza? Então pegue como referência esse portal Você vem com o barquinho Até chegar aqui nessa doca Da selva Beleza? Então vamos lá É onde a gente está Vem para cá Sobe Beleza? Chegando aqui, pessoal Você vai entrar nessa fenda Beleza? E esse local aqui à frente Ele vai estar todo inundado Está ligado? Aí aqui vai ter um puzzle Aqueles puzzles de queimar as flores Saca? Você vai resolver esse puzzle As comportas vão se abrir E aí vai abrir Vai liberar para você Esse lugar Você já vai estar com a Draupner Você vai até ali E dali você consegue jogar ela aqui Para fazer esse suporte Pulou Já era Aqui é a arena Onde você vai enfrentar O Drek Esse dragão em questão, pessoal Também é outro Drek Outro desse que a gente acabou de mostrar aqui Ó Você vai estar na região das planícies Dentro da cratera Lá naquele mesmo lugar Onde tem a Forja da Lunda Onde tem também um altar celestial Olha aí Beleza? Lugar bem conhecido E tal E você precisa estar de noite Você precisa fazer isso de noite Por quê? Porque esse cara que a gente vai procurar É um Drek Que está ferido Ó Tá vendo aqui, ó Ó Ó o sangue dele aqui Quando você chegar E interagir com isso Automaticamente Já vai abrir uma missão Para você E eu vou te mostrar O caminho Que você vai precisar fazer Para lutar Contra ele Beleza? Eu já tenho um atalho Ali do outro lado Mas eu não vou usar ele, não Se você vir aqui de dia Vai estar fechado Então por isso Tem que estar de noite Ó o sangue dele Espalhado no chão Tá vendo? Ó E vai pra lá, ó Aqui você não consegue ir Então você vai pegar o barquinho Ó o sangue dele, ó Tá vendo? Ele desceu por aqui E foi pra lá, ó Logo aqui do lado, ó Você vai poder pegar o barco Então vamos lá Aqui a nossa esquerda Vai ter uma fenda Você vai enfrentar uns caras Se você quiser Claro, né? Vai seguindo Beleza Chegou aqui Como está de noite Isso aqui vai estar aberto, né? E olha as marcas dele no chão Já era O Drek Vai estar esperando você Ali embaixo Pessoal, fora esses dragões Que estão aqui em Vanaheim Existe outros que estão Em outros reinos, tá? Que com certeza é interessante Que você vá lá Lute em frente a eles Para você pegar os recursos necessários E upar, né? A sua armadura do dragão No nível máximo Esse dragão aqui em específico Ele vai estar em Aufrein O reino dos elfos Exatamente neste ponto Que eu estou mostrando para vocês Eu consegui enfrentar ele Depois que eu fiz as missões De libertar os dois Raffigufas, tá ligado? Depois disso aí Tem algumas Perdão Algumas chaves Duas partes De uma única chave Na verdade Que você vai encontrar Nesses lugares Que vocês estão vendo aqui Eu pegar no mapa A segunda parte Tá vendo aí, ó? Depois disso é só ir No lugar onde eu marquei E abrir a porta Para enfrentar Para enfrentar O dragão E para encerrar A gente tem o nosso Dragão secreto O nosso boss secreto Que você vai precisar Pegar uma relíquia Específica Para conseguir acordar Ele lá em Svartalfrein No reino dos anões Lutar E aí sim, cara Você vai conseguir O passo armadura Do dragão No nível máximo Beleza? Caso você queira ver Certinho esse procedimento Do dragão secreto Nós temos um vídeo No canal Mostrando o passo a passo Não tem como errar É só ir lá Prestigiar o nosso trabalho Ver, né? Seguir também Esse passo a passo E vai dar bom, tá bom? Galera, é isso então Vou ficando por aqui Quero agradecer vocês Mais uma vez Pelo carinho Pela presença Por estarem acompanhando Esses conteúdos De God of War Ragnarok Aqui no canal É um prazer estar fazendo Está sendo muito massa, tá? Obrigado por tudo Um beijo no coração Sucesso Até a próxima Valeu Um beijo no coração